O Espírito Santo é um estado rico em história e uma parte dessa história está ligada a cada município aqui do Espírito Santo. Um deles aqui no subestado é tema de um documentário que está sendo produzido e que resgata aí um trecho importante da sua colonização. O que vai falar com a gente sobre isso é o produtor audiovisual, o Valdinei Andrade, que é de Mimoso, trabalhou fora, voltou para a cidade. Valdinei, boa noite para você. Conta para a gente, afinal de contas, como é que surgiu a ideia de fazer um documentário sobre um pedaço da história de Mimoso do Sul. Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Contar a história das sedes de Mimoso do Sul é praticamente como contar a história de como todos os municípios do Espírito Santo foram criados. Lá na época da colonização, por volta dos anos 1700, início do ano 1800, Mimoso do Sul foi descoberto, as fazendas, todos através dos rios. Nós não tínhamos rodovias ainda, não tinha ferrovias. Era uma das formas de se chegar a algum lugar, né? Aqui eram os rios. Isso, isso aí. Os nossos rios eram navegáveis, o rio Itapimirim, aqui em Cachoeiro, o rio Itabapuana, lá em Ponte Itabapuana. Então, esses rios eram navegáveis. Então, os imigrantes chegavam através dos rios, iam pelas fazendas, desbravando e conhecendo todo o território aqui do Espírito Santo. Bom, e esse pedaço da história que vocês selecionaram, conta exatamente o que? O que a gente vai poder ver nesse documentário em breve? É, ele tem um título até instigante, né? A tomada da comarca, porque Mimoso do Sul, ele teve três sedes, né? O início lá em Limeira, que hoje é o distrito de Dona América, depois foi São Pedro do Itabapuana, o sítio histórico já. O sítio histórico, né? Que é alvo de visita de vários turistas de todo o Brasil, que querem conhecer o acervo. Inclusive, tem lá um museu, que em breve a gente vai ver aqui na Record News, os detalhes desse acervo que tem lá, que é riquíssimo. Mas enfim, um dos lugares que era a sede de Mimoso era São Pedro. São Pedro, e depois sim, foi para João Pessoa, hoje Mimoso do Sul. Então, nós vamos contar, desde lá do início, né? Essa história da criação de Mimoso, como essas fazendas foram crescendo, a produção de café, que é tão importante para o Espírito Santo. Então, a gente vai contar essa história desde lá do início até os dias atuais. Agora, não é muito fácil reunir esse acervo, né? Você está encontrando essa história, foto, algum vídeo, depoimentos, existe isso de fácil acesso para vocês? Olha, a parte de depoimento é fácil, não é muito difícil, não. Toda a questão documental, os documentos registrados, isso requer muitas viagens à Vitória e muita pesquisa. Porque é uma... Mimoso não tem um centro histórico ainda, organizado assim? É um centro histórico, organizado em Mimoso não, mas já tem muitas coisas que contam a história. Uma história muito bacana, muito interessante, tem muitas coisas que serão descobertas nesse documentário, que eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem. Então, essa fonte de pesquisa, essa pesquisa árdua, porque é uma pesquisa difícil, né? Você voltar ao passado, na época em que ainda não havia as câmeras de hoje, enfim, é um trabalho difícil. Mas a gente está começando, já tem bastante material e vai ficar bem interessante. Bom, você já começou a gravar, quais são os desafios de se gravar um documentário hoje, aqui no Espírito Santo? Qual o principal desafio que você encontra? Olha, quando a gente teve essa ideia, junto com o Ricardo Martins, que é o diretor de fotografia, a gente pensou em várias coisas, né? Uma ideia na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então, a gente pensou em várias coisas. Eu acho que o principal desafio hoje é a captação de recursos. Tudo hoje é muito difícil, todo esse processo político, esse processo administrativo, onde você tem que envolver uma gama de pessoas, talvez, para conseguir o recurso. Então, junto lá com a equipe, com o Ricardo Martins, com o José Maria, a gente se reuniu e decidiu fazer, começar com o nosso recurso. Então, talvez, a principal dificuldade hoje seja a captação de recursos. Como é que tem sido a agenda de produção desse documentário, Waldionei? Tem dias de gravação, tem horários, tem... Como é que é feita essa agenda, como é que é feito esse planejamento que vocês estão começando a fazer agora e captar essas imagens? Olha, muito dos arquivos históricos a gente já tem. Toda a parte de gravação... Eu preparei o roteiro, a gente sentou, conversou, como que vai ser, o que vamos fazer, é uma história tão bacana. Mas como contar? Como fazer disso um documentário? Então, a gente recolheu bastante material, claro, tem muito material ainda para recolher. Toda a parte de computação gráfica, que a gente vai trazer recursos novos em relação a fotografias, as fotografias antigas vão ser mostradas de uma maneira diferente. Então, toda essa preparação, essa rotina, a gente vai fazer várias viagens a São Pedro, a Dona América, toda essa região sul, porque não é só Mimoso do Sul. Um exemplo é São Pedro do Itabapuã, esse sítio histórico, ele já pertenceu à Cachoeira do Itapemirim. Já foi propriedade que de Juizão. Já foi, já foi. O território já pertenceu. Então, é muita coisa, muito local que a gente vai ter que viajar para fazer várias tomadas daí. E como é que está sendo aí a receptividade das pessoas? Você falou, vamos contar a história de Mimoso, queria ser o depoimento, queria ser os documentos, suas fotos. Como é que tem sido aí a participação do Mimosense nessa produção? Na verdade, em Mimoso do Sul, as pessoas não têm o hábito da cultura. Não têm. Diferente de São Pedro, que já é um sítio histórico. A gente está mais acostumado com essa efervescência cultural. Isso aí, está com essa coisa da cultura muito florescente. Só vem aumentando o gosto pela cultura e a própria valorização da cultura. Você conhecer a sua história para você planejar o seu futuro. Então, em Mimoso, a gente já conversou com algumas pessoas. Já conversei com a prefeita de Mimoso, a Flávia Cisnes. Já conversei com os secretários de turismo, secretários de cultura. E as pessoas estão começando a olhar a ideia com os outros olhos. Porque, provavelmente, lá no final do ano, assim que o documentário a gente conseguir concluir... Essa é a previsão. No final do ano está pronto. Isso aí, a previsão. Lá no final do ano, quando a gente conseguir concluir, a gente tem várias parcerias com as escolas, que já conversei com muitas pessoas, receberam a gente de braços abertos para fazer a exibição. E, lá no futuro, também, as cópias, como a gente vai fazer a distribuição desse documentário. Ok. E projetos de participar de festivais, isso também está incluso no seu roteiro? Porque é uma maneira também de divulgar a história capixaba até para fora do país, né? Sim, sim. Eu já tive uma primeira conversa com a Cristiana Gimenez, lá da Cultura. E a gente tem intenção de participar dos editais da Cultura. Precisamos de ajuda, porque a elaboração de projeto, essa parte, a gente realmente não entende. A gente não tem um diretor executivo hoje. Vocês estão fazendo com a cara e coragem, né? É. Mais ou menos assim, com um pouquinho do conhecimento que a gente já tem. Porque eu trabalhei, eu sou natural de Mimoso do Sul, mas eu morei aqui em Cachoeira e Itapemirim por mais de 10 anos. Então, a gente adquiriu uma experiência. Assim que eu voltei para Mimoso, adquirimos uma experiência trabalhando no portal de notícias da região, lá, o Mimoso Online, onde a gente fez muitas entrevistas, matérias, reportagens, enfim. Então, a gente adquiriu uma experiência e viu que a gente poderia produzir uma coisa boa para Mimoso do Sul, para o Sul do Espírito Santo e para o Espírito Santo inteiro. A gente tem uma coisa boa para mostrar. A gente tem uma história para contar. Bom, em qualquer lugar do Estado, deve ter alguém que é parente, tem alguma história, que nasceu em Mimoso, enfim. Como é que pode fazer? Qual o contato para mandar uma história para vocês, uma foto antiga, algo que possa acrescentar e, de uma forma colaborativa, ajudar na produção desse documentário? Olha, o nome do documentário é A Tomada da Comarca. Já tem uma página nas redes sociais. É só procurar A Tomada da Comarca. A Tomada da Comarca. É um nome, assim, A Tomada, ouve. É meio forte, né? É, o nome é forte porque a história é muito boa. Então, está fácil de encontrar nas redes sociais. É só procurar A Tomada da Comarca, em Mimoso do Sul, que está bastante fácil de encontrar. Bom, o Valdinei trouxe, inclusive, o trailer, o primeiro teaser desse documentário. Você volta aqui, Valdinei, para trazer já algumas imagens do que foi. Faz um clipe e traz para a gente mostrar aqui em primeira mão na Record News. Vamos assistir, então, Diego? Diego, põe aí na tela do Palavra o primeiro teaser da Tomada da Comarca, que é o documentário de Mimoso do Sul. A Tomada da Comarca Está aí, primeira mão, né, Valdinei? Pela primeira vez numa TV aqui do Estado, o teaser da Tomada da Comarca. Parabéns a vocês pela iniciativa, a você, ao Ricardo, a toda a equipe, a Zé Maria. E parabéns a Mimoso do Sul, que está colaborando aí, está descobrindo essa veia documental. Tá bom? Sucesso para vocês. Obrigado, Ramon. Obrigado a todos. Ok. Vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco, mais notícias que são destaque nesta segunda-feira de feriado, dia de Nossa Hora da Penha, ao vivo de Cachoeiro para Espírito Santo. Esse é o Palavra de Honra. A Cachoeiro para Espírito Santo.